Quero convidar toda a igreja a cantar juntamente conosco. Vamos cantar? Na oração encontro calma Ouve com a alma Na oração encontro paz Orar a Deus Faz bem a alma Falar com Deus Me satisfaz Falar com Deus Que privilégio É todos que tem Abrir a alma Maltrir a dor Sentir que o céu Estão aberto Ouvir a voz Do Salvador Por Ele Grande é o nosso Deus E as obras Falar com Deus É o que Preciso Pois Ele A fonte De poder Sonhei a vida Da paz Sentir que o céu E a força E a força Para viver Grande é o nosso Deus E as obras E as obras O céu O céu A dor O céu E a força E a força E a força E a força O céu É o seu amor Não tem limite Em seu perdão Encontro paz Amém Amém Amém